É um zovão, parece um zovão de avestruz. Aí ele tava lá em cima, dá pra ver minha sombra lá de baixo, quietinho, só aqui, ó. Qual a história mais engraçada que você passou no ensino médio por causa da síndrome? Ah, boa. Cara, eu era muito ansioso. Como eu ficava muito tempo me controlando na escola, eu... Como que era? Ah, como eu ficava muito tempo me controlando, eu sou hiperativo, entendeu? Então isso sempre me causou problema, velho. Sempre, sempre, sempre. É lógico que, tipo assim, além da Torette, eu não sou um coitado, né? Até os coitados, o que é pra cazar o pacote? Sai daqui, hospitão, não é coisa de fazer. Tipo, eu era muito atentado também, tá ligado? Então, tipo assim, nós levar burquê na escola, eu tacar na cabeça das meninas, ficar atacando burquê no ventilador, ficar mijando nos bancos... Nossa, não pode falar isso, né? Camijando nos bancos de ônibus, fazer um piseiro do caralho, você não tem nem ideia. Isso é vagabundíssimo mesmo, ser vergonhoso de molecada, sabe? Isso não era da síndrome, isso era vagabundíssimo mesmo. Então eu sempre fui muito atentado, sabe? E eu acho que o... Deixa eu ver, velho. Como que é a pergunta mesmo? É, é uma história engraçada que aconteceu com você no ensino médio por causa da Toré. Eu sei que uma que eu fiquei, que me marcou muito, que eu sempre falo isso pra galera, foi quando eu era criança na escola. Brinks. Não é pra ter dó não, viu, guys? Eu falo isso, não precisa ter dó não. Eu já passei, já tô tranquilo. Eu falo isso como experiência, sabe? Pra subir de alerta, sei lá. Algum dia, se alguém ver esse vídeo, subir de alerta. Tipo assim, é... Tinha na... Tava na quinta série? Sexta? Não lembro. Quinta, quarta, quinta, sexta. Sei lá, assim que começou assim, eu ficava fazendo muita careta, sabe? Eu sentava no fundo da classe, ficava assim... Retardado, retardado. Pra não gritar. Eu fazia muita careta, mas muita careta. Aí a diretora chegou na classe uma vez, e ela viu lá no fundo, eu... Aí ela perguntou, ela parou, olhou assim pra mim. Não, filho, o que que é isso? Você é retardado? Porque ela achou que eu tava brincando, que era zoeira minha, entendeu? Não fez por maldade, né? Aí eu... Eu fiquei meio quietinho, sabe? Eu fiquei meio assim na minha e... E aí eu fiquei meio assim, né? Falei, puta, agora fodeu, né? E uma coisa interessante, guys, a da Sintra. Toda vez que eu, tipo assim, ou tomo fumo, ou eu fico com a astral baixa, ou com a autoestima baixa, eu sempre tive a autoestima, eu sempre tive a autoestima muito baixa, sabe? Eu me achei muito feio, não só feio, mas eu sempre achava que a pessoa, que eu era um estorvo, né? Pra as pessoas, assim... Tô falando pra ter dó não, tá, guys? Pelo amor de Deus, pra deixar bem claro. Eu sempre achei que eu fosse um estorvo na vida das pessoas, sabe? Então, por isso que eu nunca quis fazer muita amizade, sabe? Porque por causa dessas... Por causa dos tiques, das coisas que eu era diferente e eu não sabia o que que era, eu sempre me achei inferior, sabe? As pessoas. Então, cara, minha vida mudou, eu vou ser sério pra vocês, minha vida mudou de uma maneira drástica, quando eu entrei no PC e o Trantor me chamou pra jogar na Guilt. Só que eu falei pra ele, foi, cara, eu tenho uns tiques aqui que eu não sei que diabo que é isso não, velho. Tem uns tiques e tal, não sei o que lá. Eu não lembro se eu sabia na época que era síndrome ou não. Aí ele falou, não, não tem problema não, pô, relaxa, chega aí e tal. Aí eu entrei na Guilt, tá ligado? Na The Winter Scamming, do Trantor. Aí eu conheci o Vitão, conheci o Karadok, o Melkor. Então aí foi quando mudou, sabe? Mudou meu modo de pensar que eu comecei a me relacionar mais com as pessoas, contanto que eu nunca me importei muito, sabe, com as pessoas. Não pelo fato de eu não gostar, de eu não amar o próximo, sabe? Mas do fato de eu não querer me relacionar pra ela não saber quem eu era, porque eu tinha preconceito comigo, sabe? Pra ela não saber quem eu era, pra não... Pra não, tipo assim, pra ela não saber quem eu era, pra ela não falar Ah, esse cara é meio doido, essa porra, velho, sai disso daí, é louco. Eu sempre tive essa, tá ligado? Essa coisa assim, e minha autoestima era muito baixa, então por isso eu também não me relacionei muito. O que que era a pergunta? Ah, a história. Teve muita história, muita coisa, mas muita coisa, só que eu não lembro, assim, uma que, sabe, tipo, fez aquele negócio assim. Eu era muito atentado, sabe? Eu era muito zoeiro. Sabe aquele cara que zoava muito? Tipo, ficava zoando com tudo? Acho que é porque eu era hiperativo, aí pra não mostrar meus tiques eu ficava zoando com tudo, tá ligado? Então eu sempre fui assim pra poder esconder, meio que pra esconder a síndrome, tá ligado? Então eu sempre zoava, fazia pizzer da porra e... Era um escape pra você, né? Isso, obrigado, é isso mesmo, perdão. Era um escape pra mim, tá ligado? Era um escape eu zoar, perdão. Era um escape eu zoar pra poder, tipo... Quando eu dava o tique eu zoava, eu ficava... Entendeu? Por exemplo, eu dou um tique aí eu falo... E me deficiente pra poder dar uma... Entendeu? Pra ficar engraçado, pra galera rir e não achar que eu tenho síndrome, entendeu? Esse foi desde criança só assim. Sempre, sempre fui assim, tá ligado? Eu sempre fui zoador. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Pergunta do Maurício2k19, 2019. Qual o tique que você mais sente vergonha ou não gosta? Ah, cara, eu acho que três. Eu do Espírito Santo, eu tinha me vendo a vez, meu cu é capeta. Esse eu não gosto muito. Eu tenho nojo disso. O do preto, macaco, do cor raspado. Preto não é macaco, do cor raspado. Deus vai tomar no seu cu o diabo. Deus prende o capeta, eu disse. Espírito Santo, eu tinha me vendo a vez, meu cu é capeta. Deus prende o capeta, eu disse. E tem um tique também, quando eu tô muito nervoso, eu começo a forçar muito meus dentes, tá ligado? Muito mesmo. Mas muito, 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 muito. Então aí dói muito meu maxilar, velho. Não, quebra os dentes tudo, velho. É isso que eu ia falar. Não machucou. Não, quebra. Já fiz canal, é um monte de dente. Ah, desgraça. Papá Légos da capoeira. Sua família te apoiou e apoia você em relação à síndrome? Eu também tenho Tourette. Muitas vezes dentro de casa sou um tipo de chacota. Com você foi assim também? Cara, eu era o cara que zoava, tá ligado? Então pra poder... Eu sempre fui, lógico, sempre fui, tipo assim, chacota, tanto da síndrome quanto da zoeira que eu fazia. Então tudo que acontecia em casa era culpa minha, tudo que acontecia na escola era culpa minha, porque eu sempre fui o zoeiro, entendeu? Eu sempre fui aquele cara que zoava. Então, tipo assim, meio que tinha motivo pra eles me chacotar, me zoar, tudo. Então como eu sempre escondi e consegui bastante esconder a síndrome, de qualquer forma eu era sempre zoado, entendeu? Porque eu era o bagunceiro, era isso, aquilo, era o zoador e tal. Tem um filme, guys, que você vai entender melhor, que chama O Primeiro da Classe. Tem no YouTube, Légio Dublá. Tem uma parte que ele tá na classe, aí ele tá segurando o Tic assim, mordendo a caneta, aí ele fala... Ele dá uns Tic, sabe? Aí a galera acha que é zoeira dele e começa a dar risada, tá ligado? Então por causa desses motivos a gente sempre, eu, né, sempre fui taxado de... Era o que fazia tudo errado, eu zoava. Era o que fazia, aconteceu alguma merda na escola, era eu. O que que era a pergunta dele mesmo? Ah! E... Cara, minha mãe, lógico, minha mãe é mãe, né, mãe sempre apoiava, minha tia sempre me apoiou, é, minha tia quando eu era criança, ela me apoiava pra caralho, sabe? Teve uma vez que ela, ela, ela não sabia o porquê, nem eu sabia, né, que eu ficava correndo de um lado pro outro, andando, eu era, correndo e tal, andando, minha tia, andando, aquele piseiro e gritando e falando, e não parava, não parava, minha tia começou e falou, meu Deus, mas esse menino não para, ela vem aqui, pegou no meu pescoço, assim, começou a apertar, fingindo que ia matar. Pra ver se eu ficava com medo e parava de gritar. Aí ela pegou e falou, não, para de gritar, ó, e pegou, aí minha mãe ficou assim, falou, que isso, menino, vai matar o menino, ele não para de gritar, aí eu, naquela hora eu parei, né, eu olhei pra ela, assim, acho que eu nem chorei, eu olhei pra ela, me atirando, aqui cuida de mim, quer dizer, né, é, cuida de mim hoje, eu cuido, eu ajudo, tudo, não, né, junto. Aí ela olhou, assim, pra mim, eu olhei pra ela, aí eu fiquei meio assim, sem saber o que falar, sabe, aí eu parei, tá ligado, 10 segundos, depois voltei a gritar, não adiantou nada. É, foi motivação. A pergunta do Hidalgo João, Hidalgo João, e aí, Dilera, suave? Então, mano, eu queria saber como foi pra você conviver com a sua doença ao longo da vida? Sofreu preconceito? As pessoas reagiam de boa? Curto pra caramba o seu trabalho, continua espalhando sorriso banguela, abraço. Te amo, amor, é nóis, tamo junto aí, valeu mesmo. É umas coisas pequenas, sabe, eu já falei assim lá e vou falar de novo, não tem problema. É uma coisa pequena, que às vezes parece que é bobeira, mas não é. Por exemplo, é tirar foto, sabe? Eu era sempre o que tinha o cacoete, aquelas coisas assim, era sempre o mal visto, sabe? Até porque teve, como eu falei, teve uma época que eu era conhecido como o Dieguinho skatista. Eu já... É, é verdade, juro por Deus. Quando eu era pequeno, eu comecei a andar com 12 anos de skate e fumar um, sabe? Aí, eu... Eu era conhecido na cidade como o Dieguinho skatista do Drogado. Aí todo mundo achava que era Drogado. Então, tipo assim, além disso, né, fora os tics, não só pelo esse fato, né, mas... Porque as pessoas que andavam comigo também, né, faziam o mesmo que eu, ou até pior. Então, por exemplo, a gente ia tirar uma foto pro... Na época era o... Porcute. Tirar uma foto pro Orcute? Vamos. Aí os caras... Fala o Droguinho. Ô, Dieguinho. Tira lá, Dieguinho. Tô, tô a câmera. Tipo assim, sabe? Ou então eles esperavam eu sair um pouco, aí eles iam lá, tiravam a foto e... Aí na hora que eu chegava, eu já tinha tirado, entendeu? Ah, viado, nós tirou lá, você não tava na hora, entendeu? Eu percebia, lógico. Eu nunca liguei, sabe? Por causa dessas e... Brinco. Por causa dessas e outras... Eu sempre, desculpa, eu sempre... Eu não me envolvia, que nem eu falava, né? Foi por causa disso que eu fui meio que me desapegando das pessoas, que eu sempre... Era taxado e... O povo sempre apontava dedo pra mim, essas coisas. Então aí acabei ficando com a autoestima baixa. Aí acabei que nem me relacionava mais, sabe? Ficava só trancado dentro de casa, que foi quando eu conheci o Trantor, que ele me ajudou pra caramba. Te amo, Trantor. É nóis. Um big beijo pra todo mundo aí. Ele me ajudou, né? Praticamente. Pra caralho. Pra caralho mesmo. Na forma psicológica. O homem ajudou muito também. Muita coisa. Depois eu posso comentar a respeito disso. Eu sempre fui me afastando das pessoas, sabe? Porque eu sempre percebi essas coisinhas minúsculas, sabe? Que parece que não, mas eu sempre fui... Essa sensibilidade, sabe? Pra perceber esse tipo de coisa, sabe? Pra perceber quando alguém tava tirando, quando alguém tava deixando você de lado. A gente não é bobo, né? O ser humano sabe disso. Aí eu fui... Perdão. Aí foi quando eu... Foi quando eu fui, sabe? Meio que deixando o ser humano de lado, sabe? Não era feliz. Aí foi quando eu conheci a Deus, né? Fui e tal. Aí conheci a Cristo e tal. Teve a história minha com Deus. Tive várias experiências com ele. Depois posso contar pra vocês. Mas esse não é o tema da pergunta. Enfim. O que que era a pergunta mesmo? Nem lembro. Peraí. Deixa eu ver. Perguntou... Então, eu queria saber como foi pra você conviver com a doença ao longo da sua vida. Sofrer preconceito. As pessoas reagiram. Ah, tá. É verdade. Eu era sempre o zoeiro. Só que assim, as pessoas me procuravam. Os amigos meus, né? Me procuravam pra zoar. Aí ia lá, chamava eu. Nós zoávamos, zoávamos. Aí na hora que era pra conversar sério. Ou alguma coisa tipo... Ou vamos atrás de mulher e tal. Os caras não me chamavam, sabe? Deixavam de lado. Tesouravam. Ô, viado, você vai lá na sua casa, né? Que não é vai indo ali ver o negócio? De amor. Aí eu ficava meio assim, né? Aí eu falava, não. Aí eu já sabia que era assim, sabe? Então, eu deixava de boa. Falei, não, beleza. Vai lá, vai lá. Eu vou em casa que minha mãe tá me chamando lá. Eu tenho que fazer uns negócios pra minha tia. Mentira, pia. É pra não... Passa o que eu sabia aqui, entendeu? Eu não queria obrigar eles a fazer uma coisa que não queria, né? É, obrigar as pessoas a fazer o que elas não querem, né? Eu acho que tinha que ser por livre e espontânea vontade. Então, eu também nunca liguei, sabe? Eu sempre fiquei com a autoestima baixa, mas nunca liguei também. Então, por isso que eu andava muito sozinho, sempre... Enfim, né? Mas eu tive bastante preconceito, sim, tá? E bastante mesmo, bastante mesmo. E bastante mesmo, né?